E aí, olha só o perigo! Cuidado com as janelas! Olha só o perigo! As quedas levam à internação mais de 75 mil crianças por ano no Brasil. Nunca deixe móveis embaixo de janelas. Instale grades ou redes de proteção em varandas, escardas e janelas. E nunca deixe crianças pequenas desacompanhadas. Então, tá combinado! Tchau! Tchau!